É bonita meu cheiro É caro difícil, me está limpo Onde que vou querer, a mim me está com boa Olí, olá, olí, olá, olí, olá A mim me está com boa Olí, olá, olí, olá, olí, olá Olí, olá, olá, olí, olá, olá Sabe bem cozé que vou crer Sabe bem cozé que vou estar fazendo Toma de mim que até dimitir Nenhum tipo de desculpa Sabe bem cozé que vou crer Sabe bem cozé que vou estar fazendo Toma de mim que até dimitir Nenhum tipo de desculpa Ele acredita, a mim, me inscreva com o amor Olá, olí, olá, olí, olá A mim, me resta com o amor Olá, olí, olá, olí, olá, olí, olá Olá, olí, olá, olí, olá Olá, olí, olá, olí, olá, olí, olá, olí, olá Oh, ele me gosta de bom O maneira do sorriso tá chamando amor Já vou fazer-me mostrar e bom Devo falar e crescer junto com o amor Olí, 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 olá Olá, olí, olá, olí, olá, olí, olá Olí, 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 olá, 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 ol